Bem, vamos entrar na mensagem de hoje então Isaías capítulo 55, versículo 8 Isaías é depois de salmos, é provérbios, eclesiastes, cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel O pastor já ficou bravo, não é bravo não Ele disse que não tem, ele não tem ali para passar agora Não está lá na máquina, ele falou que não tem Eu inventei na minha cabeça, eu criei essa história 55, 11 75, 8, desculpe Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Às vezes nós achamos as coisas de Deus simples demais Tão fácil que nós não cremos que é tão fácil assim Aí o missionário R. R. Soares Ele diz no curso fé O homem complica as suas coisas Se tentam complicar, tenta também complicar as coisas de Deus Achando que a coisa de Deus tem que ser diferente Não, tem que ser conforme está escrito Na simplicidade do evangelho Na simplicidade do que está escrito na palavra de Deus Por exemplo, muita gente não percebeu uma coisa Vamos para Marcos capítulo 16 Versículo 17 Marcos capítulo 16 Versículo 17 Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 E estes sinais seguirão os que crerem Em meu nome expulsarão demônios Aí a igreja de Cristo começa a achar o seguinte Que ela está muito atrasada Esse negócio de ficar expulsando demônios Já ouvimos Ah, entendendo bem? Essas igrejas pentecostais, neopentecostais Só falam de cura Só falam de libertação De expulsar demônios Não, porque Jesus fazia isso Jesus fazia dessa maneira E acham então que eles estão mais evoluídos Estão mais avançados Não, não É porque a nossa igreja, pastor É uma igreja de levitas É uma igreja de adoradores Mas não é uma igreja de crente O que é isso, pastor? Se não expulsa demônios Então, os sinais seguirão os que crerem Em meu nome expulsarão demônios Então, como a pessoa não vai expulsar demônios Se ela não crer Se ela crer A igreja de crente Para ouvir a palavra crente É sempre ser mais religioso Mas não É daqueles que creem Eles expulsam demônios Porque tem demônios Chega a gente dizer assim Que hoje não tem demônios Só olhar para a humanidade Você vê que tem demônios Não é verdade? As aberrações As loucuras que acontecem aí fora Que estão aí fora Só falar que não existe demônio Que não tem demônio Como é que não vai ter demônio? Mas a igreja não consegue crer Aí ela acha que está Ela está o quê? Fora do caminho Jesus disse Os meus caminhos Não são os vossos caminhos E a pessoa acha que o caminho De Deus É atrasada Esse negócio de ficar Expulsando demônios Porque é assim que as pessoas São libertas Se nós não agirmos Conforme Jesus mandou Veja comigo Mateus capítulo 9 Você já ouviu isso aqui Capítulo 9 Versículo 32 Mateus 9, 32 E havendo-se eles retirados Trouxeram-lhe um homem Mudo e endemoniado Preste atenção Ele era mudo e endemoniado Porque era que todo mundo Se endemoniava Mas nesse caso era E expulso o demônio Falou o mudo Então esse homem Poderia frequentar uma igreja Poderia ser um levita Poderia ser um Um participante do corpo ministerial Mas continuaria daquele jeito Por quê? Porque nenhum crente orou por ele Não é nenhum crente Mas ele não é um crente Os sinais seguirão os que crerem Em meu nome expulsarão demônios A igreja de crente Ela expulsa demônios Ela pode ter então Claro que nós temos Nós temos o coral aqui Não sei se vocês já viram aqui Os domingos eles cantam Entendem? Nos eventos especiais Nós temos um trabalho social Eu estava esse dia Eu falei que foi um sábado E sábado o intervalo é maior Nas reuniões 9, 14, 18 horas E eu fui no intervalo Depois do almoço Aqui tem um shopping em São Paulo Aqui no centro Chamado Shopping Light Era eletropaulo Agora é um shopping Agora não Tem 20 e poucos anos Aquele shopping E eu fui lá tomar um café Com um pastor E aí tinha um grupo de pessoas Fazendo um tipo Um culto ao ar livre Em frente ali Ao teatro municipal Onde era o MAP Que era a Casa Bahia Agora está fechado lá Mas eles estavam fazendo Ali do lado de fora Estavam distribuindo alimentos Cantando Louvando E pregando a palavra Quem era esse grupo? Era aqui da igreja Da igreja da graça Estavam lá Eu contei que um homem Veio um empresário Veio lá de Belo Horizonte Ele veio a São Paulo A negócios E ele passou pela praça E ele ficou impactado Que ele viu um culto ao ar livre Ele sentou E ele ficou tão feliz Que era da igreja dele Que ele é membro da nossa igreja Lá em Belo Horizonte Sim, o pessoal da minha igreja Estava fazendo um ar livre E fez Então tem isso Nós temos um trabalho social Entenda Que vamos nas comunidades No primeiro domingo do mês As pessoas recebem uma senha aqui Que na senha tem um item de alimento Dois quilos de arroz Um exemplo Paco de sal O lado de óleo Conforme a pessoa receber Aí eles trazem Os membros da igreja E formamos várias cestas Que entregamos em vários lugares Tudo isso é feito aqui também Mas se a igreja Não fizer o que Jesus fazia Ela não é igreja de crente Pastor, mas o que igreja é? Você não é igreja religiosa Mas tem que fazer o que Jesus fez Senão nós não estamos no caminho Os meus caminhos São os seus caminhos Mas é comum você ouvir isso A igreja que eu vou É uma igreja mais evoluída É uma igreja que está em outro nível Está fora do evangelho Se não está expulsando demônios Ela tem que fazer tudo isso Mas tem que expulsar Porque expulsa o demônio E falou mudo No capítulo 17 Versículos 17 e 18 No 17 Jesus é até duro E Jesus respondendo Disse Ó geração incrédula E perversa Entenda Até quando estarei convosco Até quando vos sofrerei Trazei-me aqui E repreendeu Jesus o demônio Que saiu dele E desde aquela hora O menino Saiu Então ele poderia ir Numa igreja de levitas Na igreja de adoração Entenda bem E ia sair do mesmo modo Por quê? Porque expulso o demônio Entenda O menino ficou curado Nós não podemos Negligenciar isso Nós não podemos Deixar de fazer Nessa simplicidade Do evangelho Ainda que seja Entenda Um caminho que achamos Sei lá Fraco Não é o que Deus mandou Até que ele falou João 14, 12 E também é muito citado aqui Que ele disse João 14, 12 Na verdade Na verdade Vos digo Que aquele que crê em mim Também fará as obras Que eu faço E as fará maiores Do que essas Porque eu vou para Meu pai Pronto Olha para Jesus O que ele fazia Chega na casa de Pedro Encontra a sogra dele Enferma com muita febre Rogaram por ela O que ele fez? Inclinou-se para ela E repreendeu a febre Na sinagoga De onde ele tinha saído Nesse dia Manifestou um demônio lá O que ele fez? Expulsou o demônio Eu falei Porque o pastor Já vocês já ouviram isso Várias vezes O pastor já era só membro Da nossa igreja em Santo André Não era pastor Obreiro E no expediente Na hora do trabalho Manifestou um demônio O demônio manifestou Todo torto Xingando lá Olha esse bugalhado Que todo mundo com receio Rogério falou para um amigo Eu vou fazer como o pastor faz Eu vou orar por ele Não, não faz Vou Demônio no nome de Jesus Te repreendo Sai dele Sai em nome de Jesus O rapaz voltou a ser Rapaz procura uma igreja evangélica Que você está com um problema sério Entendem? Mas o que aconteceu? Sempre que alguém Passava mal no emprego Chama o crente da sessão tal Por quê? Porque o crente expulsou o demônio O crente mandou Nós temos que fazer No versículo 3 Se tudo quanto pedir Tês Em meu nome Eu farei Para que o pai Seja glorificado no filho Um pastor estava dando essa mensagem E tinha um advogado Aliás O pessoal que está assistindo Outro dia Nós estamos aqui No dia 11 de agosto Parabéns aos advogados Hoje é dia dos advogados 11 de agosto Quem é advogado recebe Os nossos cumprimentos Então o advogado Diz o senhor O pastor Pelo que o senhor está falando Jesus então Nos passou uma procuração O senhor entende mais Da lei do que eu É exatamente isso Jesus passou uma procuração Nós temos que agir Como procuradores Agir quer dizer De modo específico Conforme ele mandou Em meu nome Expulsarão o demônio Vamos agir Quem crer em mim Fará as mesmas obras Que eu faço Fará maiores Porque eu vou para o pai E tudo quanto pedir Pedir é eu agir Eu determinar É fazer O que Jesus fazia No nome dele Mas a igreja não quer Por que? A igreja crê Que isso aqui é muito fraco Que isso aqui é muito simples Para ser Uma senhora Eu vou orar Para quem tem dor na coluna agora E tinha uma senhora Colocando a mão E quando acabou A oração Faz o que você puder fazer Ela colocou a mão nas cadeiras Seu missionário Não é que é uma oraçãozinha Que essa dor vai sair Ele disse Se a senhora não tem fé Eu vou ter fé pela senhora Eu oro agora A senhora vai ir abaixo Ela disse Não é que saiu mesmo Quer dizer Chega a ser cômico Mas é dessa maneira Agora nós temos Que tomar cuidado Com o que? Com os filhos estranhos Vamos para o salmo 144 Agora a segunda parte Porque talvez Nós estamos Sendo filhos estranhos Que passa que não conhecemos O pai 144, 7 Estendem as mãos Desde o alto Livra-me E arrebata-me Das muitas águas E da mão Dos filhos Estranhos Cuja boca Fala vaidade Passa Passa Para nós aqui E temos que tomar cuidado Porque nós podemos Ser filhos estranhos Os filhos estranhos Eles são Identificados Como são Identificados Veja só comigo Lá em Mateus No capítulo 22 No versículo 11 Versículos 11 e 12 Mateus 22 22 é o capítulo Versículos 11 e 12 O que é que está mudando 22, 11 e 12 E o rei entrando Para ver os convidados Viu ali um homem Que estava trajado Com veste nupcial E disse Amigo Como entraste aqui Não tendo veste nupcial E ele mudeceu O que é isso? Não é a veste normal não É o comportamento Do cristão Ele se nota Entende? Esse é vestido de santidade Repito Não é vestido normais Não Você pode me encontrar De paletó e gravata Pode me encontrar assim E tem Pode me encontrar De roupa esporte Você pode me encontrar De bermuda no lugar Você usa bermuda? Usa Muito difícil Muito difícil mesmo Mas encontra Você encontra Vendo mercadinho Tem um mercadinho Frente do prédio Que eu moro Às vezes eu vou lá Você pode ir lá Mas é difícil Encontrar Mas pode Não quer dizer isso Não As festas aqui É o comportamento do cristão Onde ele está Ele age E quando ele tem Como o Rogério Falou O pastor Rogério Lá no trabalho Ele ajudou uma pessoa O cristão tem que estar pronto Para fazer isso E ele também é identificado Pela maneira que ele fala Mas as duas coisas Tem que andar juntas João 3, 34 Você já teve João hoje? João 3, 34 Ela foi o 14 Agora o 3 Capítulo 3, versículo 34 Porque aquele que Deus enviou Fala o que? As palavras de Deus Pois Deus não lhe dá o Espírito Por medida Mas tem que tomar cuidado Eu sou um ator E eu decoro um texto Então eu falo aquele texto Porque eu decorei Eu sou um ator Eu represento Às vezes a pessoa sabe Que o cristão Ele sempre fala Um versículo E parece que ele até Que é muito crente Hoje ele chega Ô irmão Tem um versículo Para dar para você Ô irmão Passagem tal Esse cara é de Deus Porque ele sempre fala A palavra de Deus Não Você tem que ver Se ele fala Mas se ele vive Veja as vestes aí O comportamento dele Está sempre em acordo Com a palavra Está sempre em comunhão Com a palavra de Deus Isso é importante Você deve notar Mas vamos falar de nós Para não falarmos dos outros Talvez nós Às vezes Nos comportamos Como filhos estranhos Porque não estamos vivendo Como deveríamos de viver A palavra Mas por quê? Por causa de muitos ensinamentos Que as pessoas vão saindo Da palavra Paulo fala O jovem Timóteo Veja que é dura a palavra Mas está escrito aqui Segunda carta De Paulo a Timóteo 4, 3 Segunda a Timóteo O capítulo é o 4 E o versículo é o 3 Ele diz assim Porque virá tempo Que não sofrerão A sã doutrina Mas tendo comichão Nos ouvidos Amontoarão para si Doutores Conforme as suas próprias Concupiscências Verdade A pessoa gosta de tomar um trago Ela vai pegar uma igreja Que fala do trago O cara gosta de Sei lá De ter algumas aventuras Ele vai pregar alguém Que diz que não é problema algum Ele tem Entenda bem Ele tem um desvio De conduta Ele vai procurar um lugar Que não condena Aquele desvio de conduta Assim por diante A mesma coisa Às vezes a pessoa Não consegue crescer Na fé Para orar Para expulsar demônios Ou ela tem até medo De expulsar demônios Ou ela tem até um receio De expulsar demônios E ela vai procurar Um lugar que fala Não, não existe demônio Demônio não existe Então Jesus me enganou Por que que disse Em meu nome Expulsaram demônios Mas aí a pessoa quer Doutores conforme As suas próprias Concupiscências Aí a pessoa se acomoda E então ela entra Com aquela que eu falei Lá no início Ela entra com essa Como eu disse Porque a nossa igreja É uma igreja evoluída É uma igreja Entenda, elitizada É uma igreja Entenda bem De levitas É uma estreia de adorador Mas não é uma igreja de crente Pastor, cuidar Para não julgar os outros Não, ela pode ser E deve ter tudo isso Mas tem que expulsar demônios Tem que fazer O que Jesus mandou Orar pelos enfermos Sinal ela não é igreja de crente Porque os sinais Seguirão aos crentes Não seguirá a igreja Segurar os crentes Aos que creem Em meu nome Expulsarão demônios Se eu não expulso demônios Eu não sou crente Quer dizer Eu posso ser Um membro de uma igreja De uma igreja de adoradores Posso ser um levita Não é como se dá esse nome aí Porque o levita No passado não é só cantar não O levita Ele limpava o templo Fazia uma porção de coisas Carregava utensílios Carregava as coisas do templo Mas tudo bem Estudo para outro dia Nós temos que verificar Porque há caminho Aí nós vamos aqui Chegando a parte final Entenda bem Que é provérbios 14 e 12 Que você conhece bem Provérbios 14 e 12 Deixa eu ler o que eu li No culto anterior Que é o 17 e 25 Só para entender Que é o mesmo versículo 17 e 25 Há caminho que parece direito ao homem Mas o fim dele São os caminhos Da morte Quer dizer Tem que verificar isso Os caminhos para eles Mas são caminhos da morte Que vai levar a pessoa à morte Vai levar a pessoa à destruição Você tem que verificar O caminho às vezes é simples Mas é o caminho do Senhor Não temos que buscar outro caminho Aí onde nós começamos Pessoal, quem lembra? Isaías 55, 8 Aqui eu tenho colinha Aqui pode ter colinha Ter colinha aqui Não é pecado, né? Mas tem lugar que é, tá? 55, 8 Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Tem hora que o caminho Tem hora que parece que o caminho É mais difícil Às vezes tem o caminho de Deus Que parece mais difícil O quê? Quando Israel saiu do Egito Eles iam entrar Na terra prometida Eram, como diz o outro Dois passos É só passar pela terra Dos filisteus Chamado de hoje Faixa de Gaza Eles entrariam lá Deus disse não Porque eles não estavam Acostumados à guerra Aí Deus fez eles Passarem pelo caminho Deserto Era o caminho mais difícil Mas era o caminho do Senhor Mas nós estamos vendo hoje Que nós estamos Na glória da segunda casa O caminho é o mais fácil É a palavra de Deus É só você agir Sobre a palavra Fazer o que Deus manda Então há caminho Que o homem parece direito Mas o final dele São os caminhos de morte Vai levar para a sua destruição Aí ele fala para nós aqui Ainda no Isaías Porque Versículo 9 Porque assim como os céus São mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos que os vossos caminhos E os meus pensamentos Mais altos que os vossos pensamentos Matéria nova Porque assim como descem a chuva E a neve dos céus E para lá não torna Mas regam a terra E fazem produzir E brotar E da semente ao semeador E pão ao que come Assim será a palavra Que sair da minha boca Ela não voltará para mim vazia Antes fará o que me apraz E prosperará naquilo Para quem vê E quando você agir Sua palavra Você vai começar a notar Que a palavra de Deus Não volta vazia A palavra que saiu da sua boca Foi a palavra de Deus Fica firme Ela vai ser concretizada Lute contra todas as evidências Lute contra todos os fatos Permaneça firme Naquilo que Deus diz Naquilo que está escrito E vai funcionar Pode ter certeza disso Terminando Porque com alegria Saireis E em paz Sereis guiados E os montes e os outeiros Clamarão de prazer Perante a vossa face E todas as aras do campo Baterão palmas Que isso pastor Que alegoria Não A natureza se alegra Entenda O mundo vai se alegrar Quando os filhos de Deus Se manifestarem Paulo falou lá No novo testamento Romanos 8,19 Porque ardente expectação Da criatura Espera o que? A manifestação dos filhos de Deus Pastor Rogério Postil Que não era o pastor Era o Rogério Postil Naquele dia Ele se manifestou Como um filho de Deus E libertou um homem Que estava possesso De demônios Você vai libertar Muita gente Mas tem que agir Como crente Não pode ter vergonha Às vezes a pessoa Nem vai ouvir Verdade O pastor aí O nosso pastor de Piracicá Quando ele começou A aprender sobre a determinação Ele estava num ônibus E duas pessoas Começaram a discutir Na fila ainda De ameaças mesmo Ele lembrou-se Olhou para lá E disse O demônio Sai daí Em nome de Jesus Ele disse Que um olhou para o outro Assim Cada um foi para um lado Ele disse Que ficou rindo sozinho Depois Com alegria Você vai se alegrar Praticando a tente Porque senão Nós não somos igreja de crente Repito A igreja de crente Expulsa demônios Ela não Ah mas Repito Não cai nesse Desculpa a expressão Nesse conto Da pessoa dizer Não Que a nossa igreja É uma igreja mais evoluída É uma igreja mais aprimorada É uma igreja de levita É uma igreja de adoradores Mas se ela não expulsa demônios Ela pode ser E deve ser Tudo isso Uma igreja de adoradores Uma igreja de levita Mas tem que ser uma igreja Que expulsa demônios Senão ela não está no caminho Ela não está fazendo O que Jesus fazia E as pessoas Não vão se alegrar Porque é isso Que as pessoas vão ver Não tem melhor coisa Para o doente É ser curado Não é verdade Quando ele recebe O diagnóstico E não tem nada Jesus Que alegria que dá Não é verdade Pensa em você Que um dia Foi Teve uma doença Depois fez o tratamento Não estou nem falando Da fé agora Falando natural Mas que Deus cura Pela ciência também Mas que alegria Quando você deu Que teve aquilo ali Né Aquela senhora Que não consegue engravidar Quando ela consegue engravidar Que alegria Que ela tem Né Atrasou lá o período dela Ela foi naquele testinho De farmácia Uh Já ficou feliz Né Aí falou para o marido Vamos no médico Pediram o exame Fizeram o exame Que alegria Que teve tremendo Imagine quando você Vem a Deus Você vai se alegrar com Deus Se alegre com o Senhor Você vai experimentar Muito mais de Deus Mas seja crente Não seja incrédulo Creia no evangelho E você verá a glória de Deus Amém Nós vamos orar agora Primeira oração Mesmo sentado É a salvação Não perca o melhor de Deus A vida eterna A Bíblia diz Que o salário do pecado É a morte Dietun não tinha pecado Quando ele morreu A minha morte Como é que ele morreu A minha morte A sua Quando ele lá na cruz Tomou o nosso lugar Pelos nossos pecados Ele foi ao inferno E venceu o inferno E a morte E ressuscitou Para que? Para eu não conhecer Nem o inferno Nem a morte Vai ficar para a semente? Não O dia que eu fechar os olhos Vão estar na glória com Deus Ao homem ele disse Hoje estarás comigo aonde? No paraíso Oh meu irmãozinho Todos nós vamos embora um dia Alguns demoram mais Outros vão mais rápido Não importa Importa você ter a vida eterna Quando a parábola do rico E o Lázaro mendigo Quando o rico morreu Foi por sofrimento Não por ser rico não Porque desprezava Deus Mas o outro não Era pobre Era um menino Mas acreditava em Deus E quando ele morreu Dois anjos o buscaram Os anjos de Deus Te buscaram um dia Não tenha medo não Pode ter certeza E fechando os olhos Vai ser o tomate Fechou os olhos aqui Está na glória com Deus Isso é bonito Essa certeza da vida eterna Sai com essa certeza hoje Não importa quem foi você Você será uma nova criatura Ninguém pode chegar para uma criança Sem dizer É o teu passado é triste Não Por quê? Porque ela não existia antes Outras doutrinas Tudo antibíblicas A Bíblia mostra Que nós existimos Com a concepção Nós existimos antes Não éramos uma estrelinha no céu Isso aí é lenda É que conta para as crianças Ficarem Não, não Nós éramos uma estrelinha no céu Não Nós éramos simplesmente Não existíamos Nós existíamos com a concepção Ali sim Passa a existir Por isso que nós somos Completamente contra A qualquer forma De interromper a vida No momento que houve a concepção Tem vida ali Tem vida Ali tem Pode ter certeza disso E a pessoa não deve usar Nada abortivo Nada disso Aí está ali A vida chegou ali Ali você Ninguém pode dizer O passado dele é triste Ele não existia Para Deus vai ser exatamente Você será uma nova criatura Então você tem que pagar Coisas para a sociedade Até a justiça Mas para Deus não Você se tornou uma nova criatura Aceite a dádiva de Deus hoje Aceite o dom de Deus Que é a salvação Só você crê no coração Que Jesus morreu Pelos seus pecados Crê no coração Que ele venceu O inferno é a morte Diga para ele Me salve Ele vai te salvar E você que já tem a salvação Guarde Jesus Se eu tenho feito alguma coisa Que me fará perder a salvação Se eu tenho misericórdia em mim Feche os olhos E você tem que pagar